O que é isso? O que é isso? Acompanha o nosso programa diariamente pela Rádio Metrópole aos domingos. O nosso programa agora é aos domingos. Sempre tivemos o programa no sábado, mas nos últimos tempos nós trocamos para o domingo. Então, para você que ainda não ouviu, eu quero convidar você para cá. Aos domingos, a partir das 7 horas da noite, nós estamos lá na Metrópole trazendo o nosso programa Metrópole à Dona da Noite. Tá bem, minha gente? Aos domingos, a partir das 7 horas da noite, nós estamos lá na Metrópole à Dona da Noite. Aos domingos, a partir das 7 horas da noite, nós estamos lá na Metrópole. Aos domingos, a partir das 7 horas da noite, nós estamos lá na Metrópole à Dona da Noite. Aos domingos, a partir das 7 horas da noite, nós estamos lá na Metrópole à Dona da Noite. Aos domingos, a partir das 7 horas da noite, nós estamos lá na Metrópole à Dona da Noite. Aos domingos, a partir das 7 horas da noite, nós estamos lá na Metrópole à Dona da Noite. Que maravilha, minha gente, este foi o Jerry Adriani cantando aqui no nosso programa, ainda gosto dela, estou passando aqui para dar o meu boa tarde, meu muito obrigado, agradecer a todas, a todos vocês que normalmente estão ouvindo, curtindo o nosso programa Metrópole, a dona da noite, aos domingos, né, lembre-se agora aos domingos, a partir das 7 horas da noite, quero mandar um abraço, uma boa tarde, meu muito obrigado, lá para a Bahia, a minha querida Sol França, hein, de tão longe, mas tão perto do coração da dona da noite, Sol, muito obrigado, minha querida, Sol França, na Bahia, na dona da noite. Tchau, tchau. 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 Uma boa tarde, minha querida Muito obrigado Hoje é sábado, 27 de junho Eu estou aqui junto com o Heitor Heitor, dá o teu alô aqui Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo na Kitty Dá um beijo Dá um beijo na minha amiga Dá É o Heitor Aqui na Dona da Noite Hoje eu vou sair Pra procurar você Essa noite eu tenho Que te encontrar Já faz algum tempo Que a gente não se vê Te amo demais Não dá pra te esquecer Pra fazer amor Só gosto com você Só você quem sabe achar O meu prazer E tudo perde a graça Distante de você Te amo demais Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus terminar Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar Volte e diz pra mim Que me amam Que me amam Que me amam Sem achar o meu prazer E tudo perde a graça E tudo perde a graça Distante de você Distante de você Te amo demais Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus terminar Se você quiser me chamar Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar Volte e diz pra mim que me ama Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus terminar Se você quiser me chamar Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar Volte e diz pra mim que me ama Que bom, que maravilha minha gente Uma boa tarde no sábado 27 de junho 2015 Nós estamos em casa tocando o nosso programa Metrópole é a dona da noite Na verdade fazendo um teste Heitor, dá uma boa noite Aliás, dá uma boa tarde aqui pra kit Dá um beijo então Dá um beijo no papai O Heitor está acompanhando o nosso programa E fazendo arte como sempre Obrigado minha gente Que bom, que maravilha Que você está aí Ouvindo, curtindo, adoro Ouvindo, curtindo, adoro Tchau, tchau. Tomei seu retrato em minha mão Olhei o meu quarto, solidão Pensei, a saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Tomei seu retrato em minha mão Olhei o meu quarto, solidão Pensei, a saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu